Fala galera JuSubZero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês um pouco mais e como configurar essa nova versão da ZD Screen Recode é versão novíssima ainda não está em português essa é a versão 11.0 não vou mostrar aqui para vocês porque o meu registro aliás vou mostrar qualquer coisa eu tiro lá tá vendo só aqui está versão 11.0 saiu do forno tem pouco tempo foi hoje tá então vou estar mostrando para vocês como configurar ela como já informei ela ainda não está em português então tudo que vamos fazer aqui clique nessa engrenagem aqui ó tá aqui vai ter as opções de nome do arquivo eu geralmente eu tiro esse rec aqui ó e deixo apenas número então vai ser cada arquivo de vídeo seu vai ser exemplo 123 assim sucessivamente aqui eu gosto dele o seu provavelmente vai vir mp4 eu gosto de avi porque a qualidade é melhor a resolução é que é importante para que você tenha aí uma excelente qualidade de vídeo você vai marcar essa opção é claro que o vídeo vai ficar bem maior mas vai ficar bem melhor também você vai marcar esse aqui ó 19 por 20 aqui tá vendo ou 1920 por 1080p tá eu gosto sempre também eu utilizo meu computador no máximo mas se você for fazer gameplay o ideal utilizar 60 fps se você for fazer tutoriais como eu estou fazendo esse aqui utiliza aqui ó 30 fps já é o suficiente qualidade eu gosto no máximo tá então vem aqui sobre ela e coloca em 51 volts aqui beleza região aqui ó é importante tá região aqui é super importante você clicar aqui aqui ele automaticamente vai pegar resolução máxima aí do seu computador automaticamente você pode clicar aqui e selecionar uma região aí do seu computador vamos para a opção aqui agora de áudio super importante eu gosto sempre dele gravar o arquivo de áudio separado igual estou fazendo esse vídeo aqui também com outro programa obviamente eu gravo áudio separadamente para que eu possa editar ele futuramente tá exemplo se eu dar um estilo aqui como eu já dei anteriormente aqui ó no vídeo anterior que já postei lá eu posso remover facilmente tá esse espirro e depois colocar no arquivo final de vídeo então eu gosto sempre colocar ele separadamente tá é mp3 eu não gosto que fica um pouco pesado então eu coloco eu coloco ele aqui ó jogo lá em cima tá em cima do arquivo de vídeo mas você pode estar mudando aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz lá coloco para salvar arquivo número 123 assim sucessivamente eu coloco em ponto w tá vendo aqui ó ponto wav qualidade é tão bacana quanto em p3 só que é mais fácil de editar beleza é bem mais fácil de editar que eu já informei né a opção de tamanho de tela aqui e aqui são as mesmas tá screen e vídeo aqui tem diferença tá screen e vídeo tem diferença entre os dois aqui ó arquivo de vídeo então como o meu que eu já coloquei aqui eu coloquei dezenove e vinte por dez oitenta tá o mil e oitenta p coloquei fps qualidade eu coloquei no máximo arquivo de áudio separado do vídeo então também número som aqui você pode deixar padrão tá e aqui é o som que vai ser exibido microfone é o de baixo se você quiser gravar o microfone obviamente você vai querer você vai escolher eu coloco aqui o meu microfone externo eu marquei ele deixa aqui padrão aqui você pode visualizar o dispositivo do sistema é interessante também essa opção beleza webcam se você for marcar ativa esse quadradinho aqui eu não gosto muito estranha para você gravar arquivos aí online por exemplo você vai tá passando um vídeo no youtube você quer gravar esse arquivo sem a marca isso aqui ó tá vendo depois eu vou tá mostrando mais como funciona isso aqui tá ok webcam é logo também interessante vai clicar aqui é lógico galera você pode escolher um texto tá ou uma imagem aí vou pegar uma imagem aqui são posição você vai escolher a posição dele ó tá vendo você pode deixar no topo topo eu gosto desse dessa opção aqui tá vendo que você pode configurar tamanho opacidade aqui é legal eu gosto de deixar geralmente em 60% tá aqui são opções aqui do do da setinha do mouse beleza você vai colocar aqui que ela vai ficar aquela bolinha verde entre ela mostrando destacando o mouse nesse aqui eu não tô tá nesse programa que estou utilizando para gravar não estou que é o action ele não tem essa opção da bolinha verde efeito do clique quando você dá um clique ele vai colocar esses dois efeitos do lado esquerdo efeito vermelho do lado direito tá vendo ó efeito azul tracks são outras coisas aí e efeito de som quando você dá um clique vai dar um efeito basicamente as configurações dele é essa aí não tem mais coisa eu não gostei muito dessa nova versão e vou continuar utilizando a versão 10 a esse programa piorou bastante era muito bom é não sei se você está acostumado a utilizar ele aí que que acontece até a versão 10 tinha uma barrinha que ela ficava aqui e ficava fácil todos os controles que você está vendo vendo aqui em cima ele ficava no canto superior direito aqui embaixo mesmo da tela então você quisesse gravar e basta clicar em gravar você podia pausar agora não você perdeu essa opção acredito eu que eles não mais vão colocar isso infelizmente tá mas é isso aí então o programa tem muito que melhorar tá gostava muito da versão 10 dele era espetacular a versão 9.5 e a versão 10 e ele piorou incrivelmente ele piorou então você não tem mais acesso àquela barrinha que eu informei há pouco tempo e ela fica só aqui em cima então todo o seu procedimento de gravar tem que ficar com essa tela aberta ou então você minimiza e utiliza ele aqui embaixo tá vendo aqui também você vai ter as opções start você vai ter zoom beleza configurações de teclas de atalhos e vai ter também região mas eu não gostei se você estiver gravando vai aparecer a opção aqui gravar ou então start aqui está já está aqui tá vendo posso clicar em cima dele vou ter opção pausa e depois se eu clicar em gravar obviamente vai aparecer stop para mim lembrando que o link para download do programa estará disponível na descrição do vídeo que você está vendo agora é uma versão de avaliação o que seria uma versão de avaliação a versão de avaliação que trava a língua do caramba a versão de avaliação programa ela permite que você utilize por um determinado tempo aí geralmente 15 dias com esse programa aqui antes era 15 dias agora é de 10 dias então ela te dá 10 dias para que você utilize ele gratuitamente se você gostar você pode estar comprando tá ok então é isso aí galera se você gostou do vídeo deixa o like caso queira inscreva-se no canal e aí